Cerca de 3 milhões de reais vão ser investidos em núcleos de justiça comunitária em todo o país. Os recursos vão ser para a compra de imóveis e equipamentos, além da remuneração de agentes comunitários, psicólogos, advogados e assistentes sociais. Prefeituras, governos estaduais e o Poder Judiciário já podem apresentar os projetos para a criação dos núcleos ao Ministério da Justiça. As propostas devem ser apresentadas pelo Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal até 14 de maio.